O deputado Davi Brandão abriu os pronunciamentos da última sessão plenária da semana Fez um alerta com relação às queimadas no Parque Estadual do Mirador E pediu apoio da Comissão de Meio Ambiente da Casa Para buscar uma solução ao problema que preocupa os moradores Nós vemos que um incêndio causado como esse, ele destrói não só a floresta, os animais E a nossa preocupação maior porque esse incêndio ele pode atingir, Júlio Você que é um defensor dessa pauta, atingir também as nossas áreas indígenas Que isso nos causa ainda mais preocupação nesse sentido E eu peço a essa casa, enquanto a Comissão de Meio Ambiente, que trate esse assunto O quanto antes com seriedade e o tempo corrido que nos falta para colocar pressa nisso Porque é um assunto que está pertinente lá do nosso lado do mirador A deputada Solange Almeida agradeceu aos colegas parlamentares pela aprovação do projeto de lei de sua autoria Que dispõe sobre a atenção à saúde ocupacional dos profissionais da rede pública de educação Essa é uma forma de levar um olhar mais atento a toda a comunidade que se dedica ao ensino O objetivo é priorizar a saúde física e mental em locais de trabalho Promovendo uma melhor qualidade de vida, com orientações, capacitações e ações Capazes de ampliar o autoconhecimento e prevenção de problemas físicos e mentais dos profissionais Na nossa rede de ensino municipal O deputado Eric Costa denunciou o trabalho infantil de crianças indígenas Às margens de BRs que cortam Maranhão E pediu mais proteção às comunidades indígenas do Estado Nós temos dentro de um Estado com muitas dificuldades, com muito pobres Um Estado pobre, nós temos que identificar aqueles que estão em situações ainda mais vulneráveis E essas crianças, neste momento, eles dentro do Estado pobre Eles estão ainda nessa condição ainda mais agravada E nós apresentamos uma proposta para o governador De implantar uma escola em tempo integral De muitas que ele está implantando Vamos implantar a primeira escola em tempo integral do Brasil Em uma reserva, aqui no Maranhão Lá no trecho que compreende a cidade entre Barra do Corda e Grajal O deputado Rodrigo Lago, vice-presidente da Casa Destacou o bicentenário de nascimento do poeta Gonçalves Dias Hoje completaria 200 anos do seu nascimento Gonçalves Dias que deixou um legado enorme Deixou uma obra belíssima, deputado Andréa Para o povo do Maranhão, do Brasil e do mundo Com as suas poesias Falando da nossa terra, das nossas palmeiras Onde cantam muito bem o Sabiá E ele quis voltar para cá, infelizmente Naufragou, já chegando próximo do nosso Estado do Maranhão Mas deixou esse legado para nós Gonçalves Dias que também me inspirou Para editar uma lei aqui, deputado Carlos Lula Uma lei na sandeia que foi aprovada por essa casa E foi sancionada pelo governador Carlos Brandão Que é a lei Gonçalves Dias A lei 11.933 Que obriga a ser cobrado nos concursos públicos Conhecimentos específicos do Maranhão O deputado Elton Ducurso denunciou problemas Na estrutura e na higiene da Feira da Liberdade Em São Luís Já solicitamos ao prefeito Eduardo Braz Que possa dar uma atenção Foi promessa de campanha dele Inclusive os feirantes reclamam que até agora Não foi feito nada em defesa das feiras E dos feirantes nem São Luís Na nossa capital Estamos concluindo o relatório Para que possamos apresentar a prefeitura de São Luís Mas de imediato Tive uma reunião na feira no sábado Voltei no domingo E na última terça-feira me reuni novamente com os feirantes Estamos apresentando as solicitações Ao prefeito Eduardo Braz Para que possa solucionar Na ordem do dia Destaque para a aprovação da medida provisória Do Poder Executivo Que dispõe sobre alteração nas regras Para acesso ao programa Cartão Transporte Universitário